Estudo realizado pelo CPE indica que o produtor de soja nesta temporada provavelmente não vai conseguir fechar a conta, hein? Vamos conferir juntos. Um estudo realizado pelo CPE revelou que os produtores de soja deverão ter prejuízo nesta temporada. O levantamento indica que com a produtividade estimada nas principais regiões agrícolas do país, o agricultor não terá renda suficiente para pagar o custo total da safra. Em Sorriso, Mato Grosso, a produtividade esperada neste ciclo é de 50 sacas por hectare. Porém, o custo total de produção é indicado em 73 sacas. O cenário é parecido para outras regiões, como em Rio Verde, Goiás e Cascavel, no Paraná. O fenômeno é o ninho que trouxe chuvas acima do normal no sul do país e tempo quente seco na metade norte do Brasil, é um dos motivos que explica esse diagnóstico revelado pelo CPEA. Outro fator que contribui para o cenário desafiador são os preços da soja, que não param de cair. Nesta semana, o grão em Mato Grosso foi negociado abaixo de R$ 100 por saca e reforça a crise do setor. No acumulado de janeiro, o preço médio da soja no maior estado produtor de grãos caiu 19%. Entidades como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e a APROSOJA Mato Grosso já acionaram o governo e pedem renegociação das dívidas de agricultores, antecipação de linhas de crédito com condições especiais e atualização dos preços mínimos. Mas até o momento, o governo ainda não anunciou medidas para amenizar a crise do setor.